É com muito prazer que a gente recebe, com muita alegria, já tá aqui do meu lado, né, o técnico do Ercílio Luz, Raul Cabral, ele que nasceu na cidade do Leão do Sul, Tubarão, já treinou Juventus, Mirassol, Tom Bencio e Concórdia, trabalhou no Havaí, trabalhou no Figueira e hoje está na final, na decisão da Copa Santa Catarina, à frente do Ercílio Luz. Boa tarde, Raul, muito legal te receber no Clube da Bola de hoje. Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos, à disposição de vocês para que a gente possa conversar aí sobre o projeto do Ercílio Luz, sobre essa decisão importante que o clube. Fazia tempo que eu não via o Raul tão de pertinho, daqui a pouco ele vai contar um segredo que ele não envelhece um dia, desde que ele saiu aqui de Florianópolis, foi ganhar aí o mundão do futebol, não envelheceu um diazinho depois, ele conta pra gente esse segredo. Ó, Raul, não é novidade pra ti, o quadro é uma entrevista coletiva, no lugar da galera da reportagem, dos repórteres, os comentaristas vão te fazer uma questão. Sei que você tem muito conhecimento, não precisa estender demais as respostas pra gente ir girando, completando aqui o giro com os comentaristas. Eu começo em São José, direto da Mansão dos Machados, onde temos até uma biblioteca, dá pra ver ali atrás. Fábio Machado, muito boa tarde, e já prepara, já lança aí tua pergunta pro Raul Cabral. Muito boa tarde, Mancha, muito boa tarde, amigos do programa Clube da Bola, né, galera que tá acompanhada aí. Boa tarde, né, mais uma vez a Raul Cabral, que já é da casa, né, Raul já chega aqui, já abre a geladeira, já pega uma água, que tá sempre à vontade aqui no programa. Mas, treinador, primeiro quero te parabenizar pela conquista da vaga na final, na Copa Santa Catarina, pelo Ercílio Luz. Gostei muito do time, né, gostei do De Paula, da Silva, que a gente já conhece, Rafael Lima, acho que não precisa nem falar, Matheus, grande goleiro, em que pese ter tido ali aquela falha, isso acontece, faz parte do futebol. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, Raul, no jogo anterior, lá do retorno, né, quando o Ercílio Luz perdeu aqui pro Figueirense pelo placar de 1x0, eu achei o time de Tubarão muito apático, muito passivo na defesa, e dessa vez não, parece que eu vi um time mais vivo, tanto que o gol saiu às 40 segundos. É impressão minha essa percepção por causa dos resultados, ou de fato as orientações foram diferentes? Boa tarde, Fábio, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. É, realmente, não é impressão tua, não, na verdade, a gente teve, nós tivemos alguns problemas internos em relação à questão do elenco, e a gente procurou consertar esses percalços que a gente teve, e isso foi resolvido na véspera desse jogo da fase de classificação do Figueirense, que a gente perdeu por 1x0, e gerou alguma instabilidade em relação à questão de grupo naquele momento, vou te ser bem sincero, acho até que eles tiveram um bom comportamento diante daquilo que a gente acabou fazendo dentro do vestiário, em relação às mudanças que a gente teve que proceder pra que a gente pudesse tomar um rumo diferente e conseguir chegar até essa grande final, que é extremamente importante para o Cílio Luz. Legal, vamos seguir girando, a gente vai pro oeste do estado. Antes, eu sempre gosto de passar esse recadinho, pro pessoal em casa não achar que a transmissão da ND tá ruim, tá? Vou botar duas feras na tela, pode dar uma tremida, se você tá vendo no ND+, talvez o 5G não suporte. Raul Cabral e Sérgio Badá, na mesma imagem, pergunta pra você agora, vem do oeste do estado, boa tarde, Badá. Olá, Marcelo Mancha, boa tarde, isso aí é por conta do meu peso, viu, Raul, pode ficar tranquilo, não é, a foto não fica pesada por causa do teu peso, é por causa do meu peso, ele quer dizer, né? Mas um abraço pra ti, um abraço pro Fábio, pra todos que estão nos acompanhando, prazer recebê-lo novamente aqui no Clube da Bola. E você falou ali no início, né, falar sobre os projetos do Ercílio Luz e cabe ressaltar aqui que esse final de ano tem sido bom pro Ercílio Luz, que está além da final da Copa Santa Catarina, está também na decisão, e eu acho que é um feito do Ercílio Luz, do estadual sub-20, né, que vai enfrentar justamente a Chapecoense, o primeiro jogo é segunda-feira lá em Tubarão. Então, eu acho que é um final de ano bom pro Ercílio Luz e aí dá uma perspectiva mais positiva pra próxima temporada. Eu gostaria que tu fizesse esse link aí dessas duas finais, que o Ercílio Luz está envolvido com a Copa Santa Catarina e a final do estadual sub-20, que é a porta de entrada pro profissional e já projetando a próxima temporada. Boa tarde, Badá. Na verdade, assim, o projeto de reconstrução do Ercílio Luz iniciou na metade do ano passado, em julho do ano passado, tem um ano e três meses, mais ou menos. A gente reconstruiu todas as categorias de base do Ercílio, sub-15, 17, 20, montou um projeto de desenvolvimento do profissional e também de aproveitamento desses atletas da base. Como tu falou, na verdade, vão ser três finais na temporada de 2022. O sub-20 teve a final da Copa Santa Catarina, que perdeu pro Havaí. Agora tem o profissional nessa final com o Marcílio Dias e o sub-20 nessa final contra o Chapecoense do Campeonato Catarinense. Conseguimos atingir os objetivos do clube de conseguir a vaga da Copa São Paulo, pra dar visibilidade ao projeto. E conseguimos um outro objetivo do clube, que era conseguir a vaga da Série B, pra ter calendário cheio a partir do ano que vem. Acho que a gente tá conseguindo desenvolver bem aquilo que a gente imagina dentro do projeto do clube. E agora a gente tá buscando a cereja do bolo. Teria esse título da Copa Santa Catarina profissional. E esse título do sub-20 no Campeonato Catarinense. A gente sabe que vão ser duelos difíceis contra equipes fortes. A gente vai fazer o nosso melhor pra buscar esses títulos. A gente vai agora pra Criciúma, pra conversar com o Renato Semensati, que acompanha mais de perto o trabalho do Raul. Inclusive, obtive informações que os dois jogam tênis lá nas quadras do sul do estado. É verdade, Renato? O Raul pode jogar. Eu só brinco só de tênis, Marcelo. Um abraço ao Raul. Parabéns pelo trabalho. Falei aqui da missão. Ouvi atentamente a entrevista coletiva do Raul. O que tinha que fazer no jogo com o Figueirense. Foi exatamente o que você me fez. Raul, o futebol, às vezes, ele... Eu sempre digo que tem coisa que eu não consigo explicar, né? Tem coisas que no futebol, pra mim, elas não têm explicação. Ano passado, o Ercílio fez uma belíssima Copa Santa Catarina. Era favorito e acabou num duelo de dois jogos, deixando escapar essa vaga. Esse ano, o Ercílio não jogava um futebol. Ó, vai passar pelo Figueirense e tudo mais. Até os dois jogos, onde ele foi superior, principalmente no primeiro jogo. O que é que você traz daquela eliminação pra essa campanha de chegar à final da mesma Copa Santa Catarina? Boa tarde, Renato. Eu comentei com os atletas antes das semifinais contra o Figueirense, em relação a dois aspectos. Uma em relação à campanha que a gente fez. Na verdade, duas situações, duas campanhas que a gente fez muito interessantes, a Copa Santa Catarina do ano passado e o campeonato catarinense deste ano. Acho que a gente fez duas belíssimas campanhas, duas primeiras fases. A gente terminou em primeiro na Copa Santa Catarina no ano passado. No catarinense, a gente terminou em segundo lugar e a gente acabou se frustrando no mata-mata. Então, eu comentei com os atletas que era importante que a gente fizesse uma preparação mais adequada, estivesse mais atento aos detalhes, pra que houvesse um número menor de erros e que a gente fosse letal nos momentos que fossem importantes. Acho que a gente conseguiu ser muito consistente na parte defensiva, nos dois jogos contra o Figueirense, buscar o equilíbrio que a gente estava tentando durante essa primeira fase. Acho que a gente encontrou isso. Depois dessa derrota contra o Figueirense lá em Florianópolis, por 1x0. A gente fez um excelente jogo contra o Marcílio Dias aqui no jogo que a gente empatou. E depois disso a gente vem numa crescente. Eu acredito que a gente vem bem preparado pra essas finais contra o Marcílio Dias. A gente fecha esse primeiro giro aqui nos estúdios comigo em Florianópolis. O Diogo de Souza, repórter do jornal ND, também do portal ND+. Boa tarde, Diogo. Legal estar aqui com a gente. Tua pergunta pro técnico Raul Cabral. Boa tarde, Mancha. Toda turma do Clube da Bola, sempre muito legal poder fazer parte. Estendo meus parabéns aí pro professor Raul Cabral pela chegada à final. E eu gostaria de saber sobre a situação, professor, envolvendo o gol de empate do Figueirense. Inclusive foi uma imagem que rodou o mundo do futebol. Tamanha peculiaridade ali. Qual foi a conversa com o goleiro Matheus e ele que antes daquele lance ali, inclusive ele salvou. Teve oportunidades de salvar o Ercílio Luz aí comprovando a sua qualidade. Como é que foi a conversa com ele e como é que fica a cabeça do atleta diante do momento daquele ali que por um pouco não levou a classificação pelo ralo? Foi um lance atípico. Na verdade, eu conversei com o Matheus após isso. A bola foi muito alta, a gente estava ventando um pouco. A questão da iluminação também atrapalhou um pouco ele. Ele acabou perdendo um pouco da referência do gol e acabou falhando. Faz parte do jogo o erro, só erra quem está lá dentro. O Matheus é um jogador de extrema confiança nossa, de todos os atletas, de toda a comissão técnica. Fez excelentes campanhas aqui e não vai ser por uma falha que a gente vai perder toda essa confiança. Inclusive, dentro da própria partida, após a gente sofrer o gol, já estava se encaminhando para o final do jogo. O Figueirense tentou uma pressão já com bolas de cruzamento. Mas o Matheus demonstrou uma capacidade de saber lidar com o erro dele. Ele errou e após isso, tiveram duas situações de cruzamentos perigosos e personalidade para atacar a bola, de sair do gol, ser firme e garantir o resultado final. A gente sabe que o erro faz parte do processo, mas o importante é saber lidar com esses erros e crescer para evoluir. Acho que o Matheus sabe lidar com isso e a gente tem total confiança nele nessas finais também. Raul, não sei se você sabe que eu fui goleiro, fui goleiro. E quando aconteceu esse lance, eu falei, Fábio, não faz carinha. Eu falei para o pessoal, foi a iluminação, a bola foi muito alta. A iluminação deu uma atrapalhada, porque não foi um chute de efeito. Riram de mim, riram de mim e quiseram me bater aqui na TV, que eu falei que foi a iluminação. Legal essas tuas palavras, Raul. Vamos fazer mais um giro, Fábio, que está me olhando com carinha aí, Fábio. Pode fazer mais uma pergunta. Eu acho que tu falou que tinha sido sol, né? Eu disse, não, mas sol não foi, o jogo foi à noite. Eu quis dizer a claridade, a claridade. Tá certo. Não, tá tudo bem. Aliás, o Matheus quer dizer o seguinte, eu ia até fazer essa pergunta, porque eu acho ela muito pertinente. Porque o goleiro é uma profissão diferente do atacante. O atacante pode não tocar na bola o jogo todo. Mas se no último lance a bola bater na canela dele e fizer o gol, ele sai como herói. E como eu fui atacante aqui no Futebol Amador, eu sei bem o que é isso. O goleiro, não. O goleiro, se ele agarrar tudo, mas se no último lance ele falhar, ele pode sair como vilão. E o Matheus fez uma grande partida. Mas, Raul, agora vamos falar um pouquinho da final. Eu quero fazer o seguinte, o Marcelo Dias vem muito bem nessa competição. Vem muito forte. Como é que se faz agora para incentivar o grupo? O fato de ter eliminado o Figueirense, um dos grandes do futebol, entra aí no cardápio para poder animar, para poder elevar o grupo, para encarar o Marcelo Dias? Eu acho que a gente conseguiu eliminar uma das equipes favoritas da competição. Principalmente pela camisa do Figueirense. O peso que tem, eliminar o Figueirense até dentro de Florianópolis foi muito importante para a gente. Mas eu coloco como... Eu conversei com os atletas. A gente sabe que o futebol é momento. A gente passou por um momento importante que foi vencer o Figueirense. Mas agora a gente tem uma oportunidade de entrar para a história do clube. E eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. A gente tem que procurar fazer o nosso melhor. O Marcelo Dias realmente foi a equipe mais sólida na competição até o momento. Mas são dois jogos. É importante que a gente esteja atento e bem preparado para essas duas partidas. Para conseguir o resultado positivo e entrar para a história do clube. O último título do Recílio foi em 1958. Eu acho que todos os atletas estão imbuídos. Que a gente consiga esse resultado positivo e esse título que seria muito importante para toda a torcida do Recílio. Vamos para o Oeste do Estado. Mais uma pergunta do Sérgio Badá. É, veja quanto tempo faz que o Recílio Luz não conquista um título, né? A gente sabe que tem o Tubarão também na cidade de Tubarão. Que também vive altos e baixos. Algum tempo atrás até o Tubarão surgiu aí para ser um, digamos assim, um modelo de clube. Infelizmente acabou não dando certo. Como é que é essa relação, Raul, do Recílio Luz com a cidade de Tubarão? O torcedor está apoiando, a cidade está apoiando, está abraçando o clube. Por aquilo que você nota, é o clube que pode representar Tubarão nas próximas temporadas. Essa relação aí do clube com a cidade está fortalecida para que isso faça diferença, inclusive nessa final da Copa Santa Catarina? Existe uma rivalidade dentro da cidade entre o Tubarão e o Recílio Luz. Eu acho que essa rivalidade é sadia, desde que ela fique dentro de campo. Acho que a torcida tem nos apoiado. Eu comento bastante sobre a questão do Campeonato Catarina desse ano, em que a gente iniciou a competição com 500 torcedores e terminou o jogo contra o Figueirense nas quartas de final com 4 mil pessoas no estádio. Então, o torcedor começou a ganhar um gosto por aquilo que o Recílio vinha apresentando em campo e apresentando tanto em termos do resultado quanto em termos do resultado. Eu acho que a Copa Santa Catarina pode ser um divisor de águas em relação a isso, a trazer o torcedor ainda mais para a próxima. A gente convoca o torcedor para isso. Tem sido feita uma campanha para que o torcedor esteja junto da gente nesse momento especial, que é uma decisão. Então, ter o torcedor próximo da gente e ter a comunidade de Tubarão próximo da gente para que a gente consiga esse resultado positivo, que seria extremamente importante para a história do clube. Mais uma pergunta do Renato Semensat, direto de Criciúma. Raul, mais uma vez vocês vão ter que reverter uma vantagem, porque o adversário joga por dois resultados iguais, assim como o Figueirense jogou. Qual é o peso dessa vantagem e, somado a isso, qual o peso do primeiro jogo que vocês fazem em casa, onde, diante do Figueirense, conseguiram reverter essa vantagem? Eu acho que o peso do primeiro jogo é a questão de determinar como vai ser a estratégia em relação ao segundo jogo, principalmente. principalmente em relação ao segundo jogo. É importante, a gente sabe como funciona a situação de ver o jogador do lado, mas isso foi pelo mais um dia durante a competição. Acho que o mais importante é que a gente está atrás nessa circunstância. A gente tem que estar, vamos dizer assim, o mais organizado possível, o mais atento aos detalhes possíveis, o mínimo de erro possível, para que a gente possa conseguir reverter essa vantagem já no primeiro jogo e aí no segundo jogo, que é o mais importante nesse momento. A gente vai fechar a nossa entrevista coletiva com o técnico Raul Cabral com mais uma pergunta do Diogo de Souza. ...sões aí de Santa Catarina, o Campeonato Catarinense e agora a Copa SC, sem grandes grifes de Santa Catarina, com todo o respeito, é claro, final Camboriú e Brusque no Catarinense, agora Marcílio Dias e Ercílio Luz. E como é que tu enxerga esse movimento, assim, onde parece que a tradição, ela já não vem mais ser sobressaindo a clubes emergentes, que, ainda que o Ercílio Luz seja um clube tradicional, ele demonstra uma emergência aí, pelo próprio, pelo próprio, o que tu nos trouxe aí. Nós vemos esse movimento também no Campeonato Nacional aí, com clubes de menor expressão, ocupando prateleiras mais altas em detrimento de outros. Como é que tu vê esse movimento aí, com base em toda essa tua experiência dentro do mundo do futebol e de como projetar isso aí daqui pra frente? Eu acredito que passa muito pela questão de gestão do projeto. Acho que aquilo que a gente teria visto isso muito no futebol, não só aqui em Santa Catarina, como nível mundial até, quanto mais organizado for o projeto externamente, fora de campo, em relação à questão de gestão, ela se passa pra dentro de campo. Em relação à questão de confiança, pra questão de sequência de trabalho da comissão técnica, em relação à questão de todo o processo dos funcionários e do atletas, tanto na questão da captação e formatação de elenco, quanto, propriamente, naquilo que vai acontecer dentro de campo, acho que quanto melhor a tua gestão, quanto melhor a tua organização, melhor a gente consegue resultados dentro de campo, e a gente consegue passar isso pra conseguir minimizar essa distância que existe entre clubes maiores e clubes menores. A gente tem visto isso no cenário mundial, no cenário nacional, e eu acredito que aqui dentro do Estado, já dentro do Embanagem Catarinense, a gente viu acontecer isso com três projetos, que é o caso do Ercílio Luz, o caso do Camboriú e o caso do Concórdia, três projetos bem organizados, projetos sólidos, a gente vê o Barra e o Balneário também se organizando pra isso, e eu acredito que o futebol catarinense só tem a crescer com isso, com os menores crescendo e se organizando, as equipes maiores vão ter que se organizar ainda mais, e o nível de competitividade, o nível do jogo melhora. Vou agradecer demais a tua participação, tua disponibilidade, tua simpatia aí, e desejar boa sorte pro primeiro jogo da decisão. Eu agradeço a oportunidade, sempre à disposição de vocês, muito boa essa oportunidade de estar aqui com vocês, e eu quero convocar o torcedor do Ercílio pra ele estar próximo a gente, e nos ajudar e nos auxiliar nesse processo importante que é esse jogo contra o Marcílio Dias, já amanhã e novamente na semana que vem. Valeu, conversamos com o técnico Raul Cabral, que participou aqui do quadro Entrevista Coletiva. Deixa eu chamar o Marcelo Nunes e Itajaí, pra ele falar um pouquinho também sobre...